Muito bem, já estamos lá com o nosso plantão Alagoas, obrigado pelo carinho, obrigado pela sua audiência. Olha só, a Polícia Federal deflagrou uma operação nessa terça-feira, cumpriu 40 mandados de busca e apreensão e 10 mandados de prisão temporária em 6 estados, entre eles Alagoas, além do Distrito Federal. O objetivo é auxiliar na investigação de um esquema de corrupção no Ministério do Turismo e entidades daquele sistema S que resultou. O sistema S, só para vocês terem uma ideia, envolve aí SESI, SEBRAE, SENAI, né? Isso resultou no desvio de cerca de 400, mas parem, prestem bem atenção, 400 milhões de reais. Isso mesmo, a ação tem o apoio do Tribunal de Contas da União TCU. Daqui a pouquinho a gente conta todos os detalhes dessa operação ao vivo, ao vivo, teve cumprimento de mandado de prisão aqui em Alagoas. E por falar, por falar nisso, eu vou ao vivo chamar o repórter Evandro Amorim, que está acompanhando a assinatura do pacto do programa Escola 10. E explica para a gente que evento é esse, Evandro. Aí, ó, coisa bonita. Boa tarde, camarada. Pode chegar com a informação. Boa tarde, Lauro. Boa tarde a todos. Exatamente, Lauro. O governador, nesse momento, está assinando aí uma pactuação. É o projeto Escola 10, um projeto que tem dado muito certo e que melhorou, desde que foi implantado, 83% dos municípios melhoraram, melhor dizendo, a educação em cada um desses municípios, né? É um número realmente muito alto. Olha só, o pessoal está lá no palco, tem prefeitos, representantes, pedagogos. O vice-governador também está aqui. O objetivo de Alagoas e esses 102 municípios alagoanos é de somar forças para melhorar os índices educacionais e um impacto positivo no índice de desenvolvimento da educação básica, o IDEP. Prefeitos, secretários municipais e técnicos pedagógicos, todo mundo aí nesse grande encontro da Escola 10. Segundo o governador, viu, Lauro, ele disse que está próximo da pactuação do Escola 10 de 2019. Os livros estão ficando prontos e os articuladores selecionados dos alunos, né? É um investimento aí de mais de 30 milhões de reais. E os municípios acabam recebendo um tipo de incentivo financeiro para poder melhorar. A gente conversou com o governador agora há pouco, antes dele entrar aí no palco, e ele disse que quer tirar Alagoas de onde estava na 26ª colocação no ranking nacional e quer deixar Alagoas bem próxima, né? O estado bem próximo aí do quinto, da quinta colocação. Ele está trabalhando, disse para a gente que está trabalhando e trabalhando sério, juntamente com toda a equipe. Por isso, a importância desse programa Escola 10. Ele está assinando agora, como eu disse, esse documento para dar mais incentivo aí para os 102 municípios. Nós estamos aqui no centro de exposições Ruti Cardoso, aqui no Jaraguá. O evento estava previsto para começar por volta das 9h30, mas começou há pouco mais de 20 minutos. Então, é um evento bem longo e o governador faz questão e nos diz que fará questão de cumprimentar cada um dos prefeitos que estão empenhados em melhorar a educação em todo o estado. Lauro. É óbvio, é claro, Evandro. Tem, tem mesmo que cumprimentar cada um desses administradores municipais com interesse na educação. Tem que aplaudir toda e qualquer iniciativa para que a nossa educação melhore. Já tivemos tempos em que a nossa educação era uma das piores do Brasil, uma das piores e isso precisa realmente mudar. Então, parabéns aí ao nosso governador, parabéns aí por essa iniciativa. Escola Nota 10. Escola Nota 10. Nota 10 para o estado nesta ação. Olha, imagens de circuito interno de segurança captaram uma invasão ao Centro Estadual de Educação Profissional e Tecnologia Aurelio Buarque de Holanda. Fica localizado ali no bairro do Tabuleiro. Esta é a oitava vez, oitava vez que a instituição é alvo de bandidos. Daqui a pouco eu trago informações ao vivo sobre essa história, sobre esse caso. Presta bem atenção, oito vezes a instituição é invadida por bandidos. Eu vou te contar um negócio. A gente tentando, o governo do estado, no esforço, para dar uma organizada no setor, para melhorar, para prestigiar quem está prestigiando a educação. E esses bandidos, ó, esses mau elementos invadem um centro de educação profissional. Vou te contar um negócio. Isso aí tem que ir para a cadeia. Tem que ir para a cadeia. Já, já, a história, olha lá, ó, ele pega ali um pedaço de pau, um porreito, sei lá, que bexiga é aquilo, para desviar a câmera, porque ele sabe que é monitorado eletronicamente. Mas não está nem aí. Aí vai lá, desvia a câmera para poder fazer a ação bandida dele na tranquilidade. Agora, presta atenção nessa história. A polícia abordou um mototaxista lá na rua. Aí o que é que descobre? Que ele é aquele famoso aviãozinho. Ô, Lauro, mas o que é o aviãozinho do tráfico? O aviãozinho é aquele camarada que transporta a droga. E olha só o Wi-Fi dele, ô, magia. É, ele mesmo levou a equipe até a casa do suposto dono da droga. E você quer saber como terminou esse caso? Você quer saber como terminou essa história? Presta atenção agora, que o Fábio Araújo vai contar para a gente na tela do plantão. Fábio, é com você, meu irmão. Pois é, Lauro, o RP3, tudo começou com uma simples abordagem em um mototaxista aqui no bairro do Jacintinho. E com esse mototaxista, uma peça só da marguita, da maconha. Depois do trabalho evoluindo, aprimorando a experiência dos policiais, do pitbull, chegaram as outras duas peças. E chegaram também nesse 38, novinho, novinho, que se vocês observarem, parece que acabou de sair da loja. Duas munições, balança de precisão e no vedrinho também, ó. Olha aí, ó. Galera tudo de água na boca, maconha, fresquinha, pronto para ser queimada. Mas essa vai ser incinerada, vai para a usina. Abordagem de precisão, bairro do Jacintinho, uma única pessoa. Porque geralmente a gente observa que as abordagens, elas são com mais frequência em duas pessoas e uma moto. Para vocês, não importa um, dois ou três, abordagem. De acordo com o artigo 244 do Código de Processo Penal, a abordagem tem que ser feita confundada à suspeita, né? Independente de ser um, dois, três ou quantos envolvidos for, né? A gente suspeitou do indivíduo, quando ele passou pela guarnição na moto, olhando bastante para a guarnição e resolveu abordá-lo, né? Quando a gente abordou o indivíduo, consigo ele carregava um quilo de maconha, um tablete, na verdade, né? Um tablete de maconha. Indagado de quem seria a droga, ele disse que estaria fazendo apenas o transporte da droga, que a droga pertencia a um tal de Johnny. Perguntado onde o Johnny morava, ele nos indicou, com a autorização do pai do Johnny, a gente entrou na residência e conseguiu encontrar mais dois tabletes de maconha e dois indivíduos sentados na sala, em frente ao tablete. Para eles foi uma surpresa, né? Aguardando que ele voltaria para fazer uma outra viagem de entrega e, de repente, chega a Rádio Patrulha. Justamente. Eles estavam aguardando, não se assustaram a princípio, porque eles esperavam que fosse o mototaxista para fazer outra corrida para eles, entendeu? Quando ele avistou a guarnição, tentou fugir pelo quintal, mas, porém, a gente conseguiu acompanhá-los e detê-los a tempo, né? Inicialmente, o mototaxista seria a mula, o avianzinho, a pessoa que recebe o valor X para poder entregar em determinado ponto da cidade. Infelizmente, isso é corriqueiro. Está acontecendo com muita frequência aqui na capital. Justamente. A droga pertencia ao Johnny e ao Emanuel e o taxista, conhecido como Carlinhos, apenas servia para fazer o transporte, né? Com esse Emanuel também, posteriormente, a gente pensando que a ocorrência tinha terminado, quando a gente foi verificar o documento dele, que estava dentro do carro, a gente encontrou arma de fogo dentro do carro do Emanuel. E, lamentavelmente, um deles com uma tornozeleira eletrônica. Aliás, os três já têm antecedentes criminais, mas um está sendo monitorado. Todos os elementos presos possuem passagens pelo presídio, né? E um realmente está sendo monitorado por tornozeleira. RP3? RP3 na área. Parabéns aqui ao trabalho da RP3. Aliás, diga-se de passagem, é uma das equipes que, toda vez que estão de serviço, que estão no turno, dificilmente voltam batidos para o batalhão. Sempre tem que fazer uma estadia, ou aqui no COD, ou então lá na central do bairro do Farol. Equipe que trabalha e trabalha com vontade mesmo. Olha, arma de fogo é muito nova, duas munições novas também intactas. Está aqui a balança de precisão, a droga tirada de circulação, inclusive uma droga que, o que dá para perceber, é que foi um carregamento recente. É uma droga nova, inclusive quando os policiais tiraram do saco aqui para colocar no capô da viatura, o cheiro já foi daquela maneira, né? Quer dizer, maconheiro que estivesse aqui ia ficar logo passando a língua na boca, porque é doidinho para experimentar desse produto. Doutor, eu vou fazer o seguinte, eu volto daqui a pouquinho, já conversando com os três que estão aqui na cápsula da viatura da RP, para ver o que eles vão passar para a gente e para vocês que estão em casa, depois desse material tirado de circulação no bairro do Jacintinho na última noite. Eu volto já já. Muito bem, Fábio, e eu vou dizer um negócio a vocês, a polícia confirma que os três já foram presos por vários crimes, extensa a ficha criminal. Entre esses crimes, homicídio e tráfico, né, Fábio? Homicídio e tráfico. Vamos ver, na continuação da reportagem do Fábio Araújo. Não são peças simples, não. Esses três já andaram dando muito trabalho à polícia e à sociedade. A mim e ao senhor que está me vendo agora. Fábio, com você. Bom, vou apresentar para vocês agora os três encaminhados aqui pela equipe da RP3 ao Complexo Delegacias Especializadas. O Emanuel Rafael da Paz Magalhães, esse rapaz aqui, o Johnny, esse com a tornozeleira eletrônica, e o Carlos, o mototaxista, a primeira pessoa abordada nessa situação que aconteceu no bairro do Jacintinho. Você faz o tráfico de drogas, o Jacintinho? A pessoa encontrou na tua casa arma de fogo e duas peças de maconha, dois tabletes, faz isso? Já rodou antes, por quê? Não quer falar nada. A droga pertence a você? Você já cumpriu o presídio por quê? Tendo benefício da justiça e não soube aproveitar, né? Está sendo monitorado aqui. Alguém sabe o artigo dele, pelo motivo que ele puxou a cadeia? Foi assalto, segundo ele foi assalto. Esse aqui já rodou também? Já, já, por homicídio. Homicídio, assalto e o mototaxista também já rodou esse, que é o Carlos, né? Isso, isso, isso. Carlos, você vai receber quanto na corrida para levar droga? Qual o destino da maconha? Bom, está aqui. Ninguém quer falar nada, mas vamos conversar com a autoridade policial. Agora, o que é lamentável e ao mesmo tempo é preocupante, são os benefícios que a justiça dá para pessoas ganhar a vida lá fora, tentar fazer algo certo. A oportunidade de acertar na vida, mas preferem manter-se no crime, que é o caso daquele rapaz que já tem assalto, o outro tem assassinato. E esse aqui, que também, segundo informações, já rodou antes, ainda vai ser levantado o artigo. Estaria levando o entorpecente, a mando dos dois, mas não aguardavam que o pessoal da Rádio Patrulha iria fazer uma visita na casa deles. E isso, infelizmente, é mais comum do que o que se pensa. Tem muita gente ganhando a vida de maneira totalmente ilícita, errada. E cabe a você, morador, a você que sabe de alguma coisa, fazer a denúncia para a polícia, para que armas e drogas saiam de circulação o mais rápido possível. E que, quem sabe, numa segunda vez no sistema, pode ser que eles aprendam, né, que cometer crime da cadeia. Lauro. Ainda bem, Fábio, que a polícia está atenta. Ainda bem, que mesmo tendo essa quantidade toda de mala sem alça, nas ruas, a nossa polícia, com todas as dificuldades, tem feito um trabalho excelente. Olha lá, cheio do wi-fi, o camarada. Mas não está nem aí, imagina. Esses caras não se intimidam. Eles metem bronca de cara limpa, qualquer hora do dia ou da noite. Não estão nem aí, nem para mim, nem para você, nem para absolutamente ninguém. O que eles querem é dizer, nós somos donos da bagaça. É isso que eles querem e tem dito há um bom tempo. Mas, graças a Deus, a nossa polícia está aí e está fazendo um trabalho legal. Por falar nisso, daqui a pouquinho vocês vão ver que dois delegados da Polícia Civil, os caras estavam almoçando. Aí, Guinezinha, agonia, socorro, socorro, socorro. O que é isso? Um malandro tinha feito uma ração, uma parada de ônibus. Os delegados não perderam tempo e foram lá e gradendal nos dois. E aí, o que você acha? Eficiência, amigo. Já, já, hein? Porque agora eu vou falar de outro tipo de eficiência. É a eficiência do preço máximo, de verdade. Carnaval, que já está chegando, né? É isso aí, com certeza, Lauro. E eu já sei que... O carnaval chegou, a Nassim Chová está dividindo suas compras em 12 vezes sem entrada, viu? Aí é bom demais. Não tem desculpa mais não, 12 vezes sem entrada, Lauro. Agora não tem. Olha, hoje eu nasci com a loja inteira. Santista. Esse aqui é gigante. Olha a lafa lá, Lauro. Muito bacana. Até trabalho para abrir. Com elástico. Isso, isso e sem. Olha. Tem com elástico, tem sem elástico. Eu não consigo nem abrir só. É grande, deixa eu lhe ajudar. Olha a lafa aí, ó. Bonito, hein, cara? Gigante, gigante. Olha, isso aqui cobra umas 15 gramas daquelas que eu tenho lá em casa. Com elástico, tem sem elástico. Muito legal, hein? Bacana. Várias cores lindas. Produto de primeira. Olha só, vai pagar sabe quanto hoje? Me fala. 19,99 eu já nasci. Só 19,99? É, de 40 por 19,99. É, menos da metade do preço. Já tem três vezes. Pode dividir em três. Mas se o cliente quiser, devia até em 12 sem entrada. Eita, facilidade. 12 vezes, 12 vezes. É, facilidade, Narciso, encho mais. E agora? A naval está chegando, né, Lauro? Casa de praia. Tem que estar bem. Tem que levar. Tem que levar o travesseiro, é. Não pode tomar do outro não, quando o outro estiver dormindo, não. Não, 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 não. Na Narciso hoje é pagar 7,99 na Narciso. 7,99? 7,99 só hoje. Só 7,99. Travesseiro. Meu querido, minha querida. É 7,99. Não sei o que é o travesseiro anti-alargo. Nesse aqui, Lauro. Olha o cara, hein. Na Narciso hoje, ventilador Cadence, 40 centímetros. Esse aqui na Narciso vai pagar três vezes de 36, 36 centavos. É de graça. Isso. É de graça. 110 reais, não, assim, só vai ser hoje é pagar. E você escolhe a cor da hélice. E esse valor, eu divido até em 12 vezes. Oh, maravilha. Doze vezes, se o cliente quiser, se o cliente quiser, divida em 12 vezes. Ou em três vezes, sem juros. Preço de aviso no cartão. Sai desse tamanzinho assim a parcela. Agora, esse pulso aqui, Lauro, esse preço no pulso bom. Olha, eis. Macio, resistente. Agora eu vou até longe. Esse aqui, Lauro, sabe de quanto? Me diz. De 79,99. Era o preço. Mas hoje, na Narciso em Chová, vai pagar três vezes de 19,98. É incertível. Isso. Aí baixou. Três vezes de 19,98. Na promoção hoje, é para sabe quanto? De 19,99. Só hoje. Eita. De 19,99. Eita. Só hoje. Como é, menino? Olha aí, olha aí. Vamos chamar aqui o Mago da Narciso, para ele vir pular aqui na sua cama boa? Fora, Mago. Fora aí, Mago. Sai do aviador aí em cima. Olha aí. Eita. Eita, agora vai. Vai, vai. Essa aqui, essa aqui na Narciso. Pode ser a aqui, é da boa. Pode pular. Se quiser, pode ser até em 12 vezes hoje, em 12 vezes. Boa. 259,99. 259,99. Isso, isso mesmo. Oh, maravilha. Suas compras agora deviam até em 12 vezes, sem entrada. Oh, coisa boa. Isso é Narciso em Chová, mas afinal de contas... Preço mais barato, Lauro? Ninguém faz. Isso é Narciso agora em 12 vezes. Eita, maravilha. Mas, galera, não aguenta aí, Lauro. Sim, bora. Olha, e daqui a pouco, hein, as novidades sobre o caso da dupla que gravou um vídeo. Vocês viram, nós mostramos, aterando contra moradores do conjunto Vila Rica lá em Rio Lardo. Um absurdo. Um absurdo. A nossa equipe voltou ao local para saber o que as autoridades estão fazendo para coibir a ação desses bandidos, desses criminosos. Você vai ver a barbaridade, misericórdia, misericórdia. Dá um trechinho dando essa história. É o primeiro, p***. É o primeiro, p***. É o primeiro, p***. O primeiro foi. Vamos, vamos, vai. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Professor Inativa. Você, morador aí de Rio Largo, já pensou em algum dia presenciar esse tipo de ação? Você aí, morador do Vila Rica. Você, alagoano, você já imaginou algum dia ver isso acontecer por aqui? Isso é Rio Largo. Bandidos atirando a esmo pelas ruas. Eles não escolhem alvo, eles não escolhem. Simplesmente passam pelas ruas, gritando palavrões, gritando nome de facção criminosa e atirando aleatoriamente contra as pessoas. E tem novidades a respeito desse caso. O repórter Watson Correia já já vai trazer novidades sobre esse... Vocês viram ali uma família na porta de casa. Alguém poderia ter sido atingido mortalmente ali. Porque esses bandidos, eles, repito, eles não escolhem algo. Saem atirando à torto e à direita pelas ruas, viu? Saem atirando à torto e à direita. Olha, e uma ação rápida de policiais civis terminou com a prisão de dois suspeitos de arrastão, de assalto, sem uma ponte de ônibus, lá no bairro do Tabuleiro do Martins. Os delegados Fábio Costa e Tiago Prado, da Divisão Especial de Investigação e Capturas, a DEIC, eles saíam de um restaurante lá na região, né? Com a equipe. Daí ouviram os gritos, pedido de socorro, uma das vítimas, socorro, 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 o que é que acontece? Mas, olha aí, ó, de acordo com os policiais, esses criminosos foram identificados como Jackson José dos Santos e Wesley Júnior Ferreira dos Santos. Os dois, 19 aninhos, Magia. Com eles foi, inclusive, encontrado um revólver calibre 32. E eu quero esse vídeo, olha aí, ó, Fábio Costa aí, ó. Eu quero esse vídeo completo agora, na tela do plantão. Bora ver. E aí Oi, cadê? Vai, bota a mão para trás! Bota a mão para trás, a mão para trás, pô! É, não, 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 não. Ei, bota a mão para trás, a mão para trás. Olha aí, agora precisa lá no bicho, mas é da segunda. Oi? Oi? Estavam passando aqui no local e foram acionadas por populares, apontando que indivíduos estariam praticando assalto aqui. Assaltaram pessoas que estavam trafegando aqui pela via, roubaram celulares, estavam portando esse revólver aqui, municiado, calibre 32. As equipes realizaram a abordagem e encontraram os celulares subtraídos das vítimas. Portanto, aí, os dois, malas sem alça, estavam dando bote nos pontos de ônibus. Aí, magia, para a belíssima sorte deles, dão de cara com os caras da DEIP. E a equipe completa, os delegados, Fábio Costa, Gustavo Prado, os caras estavam lá no rango esperto, Thiago Prado, os caras estavam lá no rango esperto. Rapaz, ô Fábio, estás escutando? Eu estou, Thiago. E o que será isso? Eu acho que é alguém pedindo socorro. Bora ver, menino, quando os caras já não gostam da ação. Quando os caras saem, dão de cara com os bando. Opa, malinha. Vai forrar o chão, vai. Vai forrar o chão. Está aí, portanto, 19 anos, já metendo essa bronca toda. Esses dois aí, graças a Deus, estavam lá os delegados, Thiago Prado e Fábio Costa. A equipe da DEIP, que é uma equipe, magia, os caras não brincam em serviço não. E nem na hora de bater o rango, os caras estão tendo sossego, rapaz. Na hora sagrada de encher o bucho, os caras ainda vão lá e metem parabéns aí a essa equipe bacana da DEIP pela operação, pela ação que botou os dois capa de IP ali agora tentando esconder o rosto. Você quer mais detalhes dessa operação? Vai lá no portal op9.com.br. Esse é o portal do Sistema Opinião, o portal do Nordeste, viu? Olha aí, delegado Fábio Costa, já com os dois malinhos ali na posição do Vai Pra Cadeia. Parabéns, parabéns aí. De cara assim, manhã. Ei, menino, sai de cena, vai. Ó, daqui a pouquinho, hein, você vai ver que um grupo de estudantes universitários foi atacado por bandidos armados na estrada que dá acesso a Messias. Meu menino, vou te dizer um negócio aí, vou te contar. Já, já, você vai ver a história. Olha, dois homens foram presos por tentativa de assalto na Ponta Grossa. Segundo testemunhas, eles agrediam as vítimas com tapas, socos e bicicletadas. Magia. Já viu um troço desse. Já, já, já vi um troço desse. Cara, mas agora eu quero saber como é isso. Fábio, que história é essa, rapaz? Me conta, vai. Olha, essas duas crianças que vocês estão vendo aí saindo da mala da viatura da Rotran 1, do BP Tram, foram tiradas de circulação porque estavam metendo um assalto e brigando com uma vítima na Praça Santa Tereza. Cabo, como é que foi a situação? Vocês estavam passando e se depararam com essa cena, né? Existem várias maneiras de assalto. A arma de fogo, a arma branca, mas aí foi na porrada. Positivo, companheiro. A gente ia passando próximo à praça e se deparou com essa situação já. Nós vimos várias pessoas correndo e nós se aproximamos e quando chegamos perto, nós vimos que os 12 acusados tinham sido pegos pela população, né? Estavam sendo espancados e nós conseguimos deter o maior, o menor, ainda tentou apreender fuga com a bicicleta, mas o nosso patrulheiro conseguiu alcançá-lo no final da praça. Uma grande confusão que acontecia ali, né? Uma praça onde deveriam estar as pessoas se divertindo e infelizmente é palco de assalto. Positivo. Estava, inclusive, várias pessoas que presenciaram, falaram da ação deles, que foi uma ação violenta e os populares estavam indignados, na verdade, com o ocorrido. Chegaram a machucar a vítima, né? Parece que a vítima chegou a se ferir das pancadas que levou dos assaltantes. Positivo. A vítima se encontrou com alguns ferimentos no rosto e no tórax. Ok. Já foi levantado se o maior ou o menor já rodou antes, por algum motivo? O maior já tinha sido preso por uma tentativa de assalto. Isso. E o menor? Não, não. Nenhuma entrada. E até porque o menor, geralmente, quando cai, né? A justiça camufla, né? Quando completa os 21 anos de idade, parece que passa um lustra móveis e volta para a sociedade como se nada tivesse acontecido. Inclusive, a bicicleta também foi utilizada para agredir a vítima. A própria bicicleta? Segundo a vítima, ele informou que a bicicleta foi utilizada para agressão também. Tudo isso para subtrair um aparelho celular? Isso mesmo. Ai da população se não tem a polícia na hora certa. Foi o que aconteceu na última noite ali na Praça Santa Tereza. O pessoal da Rotran, BP-Tran, que conduz os dois garotões que vão ficar aqui no Complexo de Delegacias Especializadas nessa última noite, que está absolutamente lotada. Viatura que passava numa boa confusão, população, olha ali, está acontecendo alguma coisa, os militares vão para cima e flagraram na hora essa agressão. Dois covardes tentando roubar o aparelho celular de um rapaz que revidou, já errou ali, ainda pegaram a bicicleta para jogar contra a vítima. Mas a polícia resolveu rapidinho essa situação. Um que já aprontou o assalto lá atrás, volta para a delegacia, e o outro menorzinho daqui a pouco ganha as ruas para poder aprontar e fazer eu, você de palhaço, que lamentavelmente é o que vem acontecendo nos últimos tempos. A polícia prende e a justiça coloca em liberdade. Lauro. E já deve estar em casa o menor de idade, o Fábio, dando risada na nossa cara. E a bestão me mostrando na televisão, eu já estou em casa, infelizmente é assim. Infelizmente, meu amigo, o cara ia largar a bicicleta, tacar a bicicleta na cabeça do rapaz. Magia, você vai ali com sua bicicletinha, tranquilo, vai com seus celulares, os caras, Magia, passa o celular. Eu disse, não, comprei agora, o lanterninho, os caras passam, passam, passam. Começa a confusão, é tapa, é chuta. Aí o cara ainda olha assim, você vai levar uma bicicletada agora, você infeliz. Imagina isso. Dois sem futuro. Esses dois aí, são sem futuro. O futuro deles é ali, ó. Parabéns ao pessoal da polícia. Parabéns ao pessoal do quinto, polícia militar, que meteu os dois no gradenal. Infelizmente, um é menor de idade, vai lá o pai, vai a mãe, vai alguém responsável, assina lá o termozinho de responsabilidade e já era. O cara volta para casa, vai para as ruas e vai fazer novas vítimas de assalto. Infelizmente, essa é a nossa lei, é o nosso belíssimo estatuto da criança e do adolescente, que nem protege esses menores infratores, nem protege menores em situação de risco. Essa é a minha opinião. Um ponto final, Magia. Já está mais do que na hora, eu digo repetidas vezes. Quando o ECA, vinte e tantos anos atrás, foi criado, o maior crime que a molecada cometia era bater carteira. Lembra? Ali no centro, os ônibus estão lotados, os pontos de ônibus, uma maluquice. Aí lá vai, a gente, aquele negócio, apertando, diz que o diabo é isso? Quando você, sua carteira já tem ido embora. Cheirava uma colinha, era isso. Hoje em dia, esses menores estão chefiando organizações criminosas. Estão sendo chefes de quadrilha. Então, tem que se rever essa lei, tem que se reestudar, reanalisar esse tal estatuto da criança e do adolescente. Que, na minha opinião, repito, não tem muita serventia, não. Nem para esses menores, tampouco para a sociedade. Sem futuro, está ali. Agora, se você quiser ter um futuro, aí presta atenção na minha dica, hein? Você tem que ter um curso técnico. E o melhor lugar para isso é, claro, grau técnico. Tem futuro? Não é isso aí, meu amigo Tiago. Boa tarde. Boa tarde, meu Lauro. Boa tarde, meu povo. Exatamente. Você que terminou o ensino médio recentemente, ou já terminou os estudos, ou está cursando, quer mudar de vida, está procurando uma recolocação no mercado de trabalho, grau técnico veio para transformar a sua vida. E é uma grana boa, né, Tiago? Exatamente, Lauro. Um profissional da área técnica inicia aí, ganhando de dois até sete mil reais, galera. Salário aí, né, invejável. E você que ainda não conhece o grau técnico, preste atenção nesse vídeo. Seu futuro profissional depende de você. Escolha o grau técnico e conte com os melhores professores, laboratórios e uma estrutura completa. São mais de 20 cursos com um sistema de ensino inovador. Técnico em enfermagem, radiologia, administração, informática, segurança do trabalho, eletrotécnica. Cada vez mais tem gente fazendo o grau técnico. Estude na maior rede privada de ensino técnico do Brasil. Conquiste as melhores vagas do mercado. Pense no futuro. Faça grau técnico. Exatamente, quem pensa no futuro faz grau técnico. E você sabia também que um profissional da área técnica, em média, consegue emprego já no primeiro ano, né? Então, um curso muito prático, bastante prática, né? Pouca teoria, com facilidade de aprendizado, galera. Três vezes por semana, aulas 100% presenciais, localização privilegiada, laboratórios modernos de última geração, climatizado, vai ficar lá no ar-condicionado, não é não, Guiné? Vai ficar bem tranquilo lá, projetores, aula bem dinâmicas. E tem promoção hoje pra você que tá assistindo aí o nosso programa, sem dúvida. Não ia deixar de trazer uma promoção, né, Lauro? Ó, pras 10 primeiras pessoas que fizerem a matrícula até o dia 21 desse mês, viu, galera? Vai ganhar o que, Lauro? Fala aí pra galera. Olha aí, já tô sabendo, é bom você se preparar. Ô, Tiago, vocês estão sorteando o abadá do Bloco do Rei. É verdade, ô, Tiago. Exatamente. Tem quatro abadás do Bloco do Rei pra serem sorteados. Quem começar a fazer a matrícula, corra, querido, ligue! Corra. 0800-000-4321, corre lá na Praça do Centenário e você faz a matrícula, vai concorrer a quatro abadás do Bloco do Rei. Ô, maravilha! Valeu, Tiagão! Isso é grau técnico, meu amigo! Inclusive, daqui a pouquinho, estarei recebendo aqui meu amigo Eduardo Albuquerque, diretor do Bloco do Rei, que já já vai também falar dessa programação bacana, hein? Pra o próximo sábado, 23. Vai ser maravilhoso! Tem Patusco, tem Almiroche, tem MP Bamba, tá do caramba! Do caramba! Olha, dois homens foram assassinados esta madrugada, lá na cidade de Vizosa, zona da mata do estado. De acordo com informações da polícia, o crime aconteceu ali na localidade Vila Nova. Uma das vítimas era conhecida como Pó e Doido e já tinha passagem por homicídio, tráfico e latrocínio. Os dois corpos já foram recolhidos pelo Instituto Médico Legal. Vou te contar um negócio, hein? Não importa o que esses caras fizeram, mas tem duas famílias em lágrimas, em luto, duas famílias em dor. E pra essas famílias, eu mando os sentimentos que todos nós fazemos aqui no nosso plantão Alagoas, que fazemos a nossa TV Ponta Verde. E policiais do 5º Batalhão prenderam um homem que tentou matar o padrasto a facadas lá no Benito Bentes. Quem traz a história pra gente é a repórter Júlia Oliveira. Agora, Júlia, na tela do plantão, a história é sua, pode contar. Segundo a polícia, Elmir Pedro de Lima, de 30 anos, é acusado de tentar matar o padrasto, depois de saquear o homem conhecido como Ananias. O crime ocorreu no início da tarde de hoje no conjunto Cidade Sorriso 1, no Benedito Bentes. Ele foi preso por policiais do 5º Batalhão, que faziam rondas no bairro. Alguns jovens chamaram a guarnição e informaram que esse cidadão, por volta de uma hora da tarde, tinha esfaqueado o padrasto. Quando pegamos ele lá, era quatro horas da tarde. Fomos perceber que ele está com algumas manchas de sangue no corpo. Você conversou com ele, ele está visivelmente embriagado, não diz muito coisa com coisa. Fomos na residência, estava fechada, o padrasto já tinha sido socorrido e percebemos que tinha muita mancha de sangue lá. Segundo os vizinhos, foram várias facadas que ele deu no padrasto. Quem foi para a ocorrência primeiro tinha sido outra guarnição, só que quando chegou ele já não estava no local. Aí, por coincidência, a gente ia passando, três horas depois, e conseguimos achar ele lá sentado, próximo ao local, com o sinal de tivesse acontecido. E ele já tem passagem pela polícia? É, segundo ele mesmo, já tem mais duas tentativas de homicídio aí, com essa terceira. E agora os procedimentos legais aqui? Agora caiu na mão da gente, aí veio para a central e acaba o delegado ver o que é que dá aí. Portanto, imaginam os senhores, imaginam as senhoras, o carenteado, e por uma questão qualquer resolve o que? Dá cabo da vida do padrasto a golpes de faca. Toma lá as carraspanas velhas dele, perde completamente a noção, juízo, não sabe beber, aí vai e tenta matar o padrasto a golpes de faca. Vou te dizer o negócio, meu irmão. Esse mundo velho está de cancão piá, de manhã, de tarde e à noite. Guiné, não está fácil não, meu irmão Guiné. Guiné, você está meio triste, eu estou percebendo você meio calado, é o carnaval em Palmeira, como é? Você vai... é? Você não vai... vai, né? Vai, vai, é verdade, é verdade. Então, tá bom, vamos que vamos. Então, quer uma notícia boa? Eu vou te dar uma notícia boa, mas antes, deixa eu pedir aos meus amigos aqui, que nos acompanham através do nosso Facebook, compartilhe a página tv.vd.spt, deixe o seu comentário, daqui a pouquinho a gente vai aí bater um papo, tá? Interagir com você nas nossas redes sociais. Deixa eu te falar, olha só. Gente, presta bem atenção por todo o Brasil, é só diversão. O país está festejando em todos os ritmos e no Açaí Atacadista, você aproveita todo esse clima de festa com o carnaval de ofertas. Tem carnes, frios, salgadinhos, tem bebidas, doces, tem frutas, legumes, tem verduras, enfim, a maior variedade de produtos das melhores marcas pelos menores preços. E tudo, tudo, tudo para fazer aquela folia com lanche e churrasco na sua casa ou para completar o estoque do seu negócio. E no Açaí você ainda conta com a facilidade de pagar com diversos cartões. Então faz o seguinte, vá até o Açaí mais próximo e aproveite o carnaval de ofertas. É economia para pular de alegria. Afinal de contas, comprar no Açaí é sempre o seu melhor negócio. A Prefeitura de Maceió faz um alerta aos contribuintes que estão recebendo e-mails com boletos do IPTU 2019. Esses e-mails são falsos. Ludmila Calheiros explica essa história para a gente, Lud, agora, na tela do plantão. Bora ver. Presta atenção. Olá. Olha, a Prefeitura de Maceió tem vários canais para o encaminhamento desse IPTU. Normalmente, o IPTU chega nos imóveis de cada cidadão maceioense, mas esse IPTU também pode ser solicitado nesses canais oficiais. Agora, boletos não são encaminhados por e-mail. E por isso mesmo, toda essa preocupação. Para a gente falar um pouco mais sobre esse golpe, a gente conversa agora com o Gilberto Meister, que é coordenador de atendimento aqui da Secretaria Municipal de Economia. É isso mesmo, né, Gilberto? Como é que funciona aí todos esses canais? E esse e-mail vocês nunca utilizam para encaminhar guias de pagamento, né? É, isso não é utilizado para encaminhar guias de pagamento. Nós temos vários canais, então o carnê de IPTU normalmente vai ser entregue no domicílio. Quando ele não é entregue no domicílio ou o contribuinte quiser, ele pode optar por meios eletrônicos para obter esse carnê. Então, ele pode utilizar o autoatendimento da Secretaria, pode utilizar os canais via internet, pode utilizar inclusive e-mail para solicitar. E se ele solicitar por e-mail ou um carnê, por e-mail de resposta ele receberia isso. Mas e-mails não solicitados não são enviados com guias para pagamento. Inclusive, nesses e-mails a gente recomenda que o contribuinte acesse a nossa página oficial e retire o carnê por lá, que é o meio mais seguro. O que é que essa pessoa que recebeu esse e-mail com a guia de pagamento do IPTU deve fazer? Deve desconsiderar e procurar a Secretaria? Isso, ele deve desconsiderar aquele e-mail, na dúvida quanto a valores, quaisquer dúvidas, entre no sistema eletrônico da Secretaria ou busque um ponto de presença para ter a informação correta dos seus valores ou dos documentos para arrecadação correta. E podendo encaminhe esse documento ou esse e-mail que recebeu para que se possa localizar quem é que estaria se beneficiando num golpe desse tipo. Nós temos que tomar alguma ação para tentar localizar aqueles responsáveis por esse tipo de e-mail não solicitado. Curiosamente, essa tentativa de golpe atingiu, inclusive, servidores aqui da Secretaria. Os primeiros e-mails que nós tomamos ciência foram de servidores do município que estranharam o recebimento de e-mails enviados por nós mesmos. Como é que vai funcionar? Esses carnês já estão sendo emitidos, já estão sendo encaminhados? Como é que vai funcionar também a taxa de desconto? Tá, vamos lá. Então, os carnês já foram enviados para a gráfica e já estão em vias de serem distribuídos na cidade toda, até agora para o final de fevereiro. O primeiro vencimento será para o dia 29 de março, então tem tempo suficiente para a entrega da maioria desses carnês. Aqueles que tiverem problema ou que os carnês não forem entregues, a gente sugere que realmente entrem nos canais eletrônicos, entrem no site oficial da Prefeitura de Maceió, porque lá tem um link para o carnê do IPTU 2019, para que se tire os boletos lá. E aqueles que forem optar por um pagamento não parcelado, ou quiserem pagar a vista em cota única, este ano todos os contribuintes têm direito a 10% de desconto nessa cota única, independente de estarem em dia ou não com o IPTU. E para aqueles que no ano passado participaram voluntariamente do recadastramento imobiliário, e esses foram 1.826 imóveis, para esses imóveis o desconto não é de 10%, é de 20%, porque participaram voluntariamente numa campanha. Isso, obrigada pelas informações. Está aí para você de casa que recebeu esse e-mail, com a guia do pagamento do IPTU de 2019 aqui de Maceió. A orientação é essa, desconsiderar e procurar a Secretaria Municipal de Economia para denunciar o caso. Voltamos ao estúdio. Muito bem, Lúdia. Então, está aí, presta atenção. A Prefeitura não está mandando e-mail, coisa nenhuma, com historinha de IPTU, mas tem gente que acredita ainda nessa babaquice desses caras. Então, cuidado para você não se tornar uma vítima. Muito cuidado. Vamos ver o que está dizendo o nosso povo hoje, Guinezinho. O povo está meio calado ou não? Bora ver. Olha o Paulo Fernandes aqui, lobisomem, tentou matar o pai, diz ele. Tem que dar liberdade até a polícia trabalhar, afirma o Paulo. Diorque de Maceió, boa tarde, boa tarde, meu irmão. Espero que eu tenha dito seu nome correto, cara, né? Porque nome é complicado. Elissandra Silva, Misericórdia de Zela. Só coisa ruim acontece todos os dias. Onde vamos parar com tanta violência? Lora Lisboa, eu não diria lobisomem, eu diria é apocalipse, meu Deus. Beth Marlin, boa tarde, boa tarde, Beth. Ana Paula de Mello, boa tarde, Lauro. Manda um beijo para minha filha, Nadine e Anne, que vai fazer dois meses esse sábado. Olha que show. Beijinho para ela. Josivaldo Calheiros. Todo canto tem roubo, Laurão, diz ele. Sobe um pouquinho mais. Sobe um pouquinho mais a linha do tempo. É, né? Então baixa. É, vamos, 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 que eu amo. Olha aí, a turma toda aí, ó. O Titico Porto está lá em Piratininga, São Paulo. Valeu, caba velho. Aquele abraço. José Roberto Ferreira, boa tarde, Lauro. Estou ligado direto do Triângulo Mineiro, na cidade de Conceição. Eita, coisa boa. Messias, filho, Conceição é alguma coisa. Quem já passou tão ligeiro? Jacque Silene Thomas, boa tarde, boa tarde. Cristina Silva, beijos, Lauro. Beijos, Cris. Vamos aqui. Heraldo Rosa, boa tarde, Lauro. Manda, manda aí. Vê, meu velho. Valeu, Heralão. Obrigado, cara. Isadora Félix. Eita, peste. Bem perto onde eu morava. Que babado, diz ela. Eu pego ônibus aí nesse ponto para ir à escola. Aqueles dois que foram presos fazendo o arrastão. Pois é, Isadora. Coitado, mulher. Job Cardoso, boa tarde, boa tarde, irmão. É aí, o Paulo Fernandes. Isso foi lá perto da feirinha do tabuleiro, no semáforo. Lili Silva. É aquela história dos delegados que estavam saindo do almoço e deram de cara com o pedido de socorro de uma vítima, foram lá e prenderam dois ladrões sem futuro. Aí, a Lili Silva, parabéns para os delegados. Heraldo Rocha, presídio não resolve. Paulo Fernandes, verdade, deveria ser o nosso secretário de segurança. Quem será que ele está reforçando aqui, que deveria ser o nosso secretário? Ah, ele fala do Fábio Costa e do Tiago Prado, né? Na rua, sai na frente da dupla, implacável. Lauro, estou vendo pelo Face, valeu. Maria Vera, brigadão. Está por aqui também o Oscar Dionísio. Lauro, estou ligadinho. Cristiano Impacela e manda um abraço para o senhor Jorge. Está mandado. Um abraço para todos. Já, já a gente volta aí a conversar um pouco mais com vocês. E vai deixando, vai compartilhando com os teus amigos. Bora falar de carnaval, bora falar de Bloco do Rei, meu amigo Eduardo. Olha só, galera, sábado, estou recebendo aqui meu amigo Eduardo Albuquerque. Eduardo, boa tarde, meu irmão. Bem-vindo aqui ao nosso plantão Alagoas. Falar dessa programação bacana. Próximo sábado, Bloco do Rei. Acho que já são 17 anos, se eu não me engano, Eduardo. Ou tem mais? Está fazendo a maioridade, 18 anos. 18 e um. Eita danado. 18 anos, Bloco do Rei. Aqui nas ruas de macho. Calheca, mostra essa camisa aqui. Vamos abrir essa outra que você trouxe aqui. Aqui é a camisa que eu trouxe para você. Você trouxe para mim? Exato. Eita coisa boa. E meu bucho, cabe aqui, Eduardo? Rapaz, que lindo, Abadá, no Bloco do Rei. Olha só. Bloco do Rei, 2019. Como é que está o programa? Vocês estão trazendo aí? São dois trios elétricos na rua, né? Vamos mostrar aqui, os anunciantes. É sempre bom a gente falar dessa galera. Obrigado aqui pelo mime, pelo carinho. Estarei lá com vocês, com certeza. Pode ter certeza disso. É lá, a gente está inovando, né? A gente está vindo aí com dois trios elétricos. As duas primeiras horas, a banda Patusco, saindo ali do Bombeiro, da Pajussara. As outras duas horas, com o Almir Roche. Aí a gente vai fazer a transição ali, mais ou menos, da Barraca Canoa, que aí tem um estacionamento mais largo, né? Isso. Para a gente poder... E no final, na dispersão do bloco, vamos ter o MP Bamba, que é uma banda local. Então, nós teremos as duas atrações pernambucanas, Patusco e Almir Roche, que puxam um prebaço de primeira. E lá na dispersão, teremos aí os alagoanos, o MP Bamba, que os caras também tocam um axé, que eu vou te contar. Os caras são donos de um repertório de axé das antigas, e não deixa ninguém parado, hein? É verdade. E assim, a gente, na camisa, a gente está entregando, a gente está botando também umas orientações. Sim, percebeu aqui. Para os nossos foliões. Até porque, como essa inovação de dois trilhos elétricos, a gente está explicando mais ou menos como a gente vai fazer, para que não dê problema ali para os nossos foliões. E também, a questão da bebida, que muita gente está questionando. Ah, não pode levar? Pode levar sua cerveja. Vai também levar junto com as medidas da caixa térmica, do cooler, como a gente está colocando. Vocês estão deixando tudo bonitinho aqui. Tudo certinho. É porque em 2017, teve alguns foliões que levaram coisas grandes e tal, o sombreiro de 3 metros, e quer dizer, termina atrapalhando. Então, a gente está colocando algumas orientações, horário de saída do bloco, porque somos o primeiro bloco a desfilar, com concentração... Deve entrar para a Avenida de que horas? Você ia falar, desculpa, ele ia atrapalhar. A concentração de 9 horas e saída às 10 horas. Isso tudo organizado, porque foi assinado um TAC com o Ministério Público e com a Polícia, que esse pré-carnaval de Maceió, no sábado, ele só se estende, começando de manhã, ele só vai até às 5 horas da tarde. É verdade. Por conta de todo esse tempo. Então, a gente tem que ir... Todos os blocos são 4 horas de desfile. E o nosso, a gente está botando mais uma atração, já no final, a gente não vai atrapalhar bloco nenhum. Quando a turma da Rolinha, que é o segundo bloco a desfilar, estiver próximo, aí a gente já acaba o show do MP Bamba. Eduardo, a concentração no lugar de sempre, ou vocês também estão mudando esse ano, inovando, mudando também o local da concentração? Exatamente, os blocos que estão com trio vão sair ali próximo do Bombeiro da Pajussara. Perfeito. Ali próximo do Iate Clube. Aí o desfile vai até o Alagoinha. Para quem ainda não comprou o Abadá, quer comprar o Abadá, como é que pode fazer? Ah, isso é bom, né? É bom que o pessoal vá corra, porque já está acabando... Acabando o terceiro lote já, hein? Terceiro e último lote. Sucesso total, o bloco do rei. Então, estamos vendendo na confraria do rei e na nossa sede, que é vizinho à confraria, que é na Avenida Brasil, no Vive Ingressos, ali no Maceió Shopping, e na Via Esportiva, na Serraria, na Galeria São Nicolas. Então não tem como não sair nesse pré-carnaval, o bloco do rei aí, completando a palavra. E só lembrando lá, que para compra no dinheiro e no cartão, só na sede ou na confraria. Perfeito. Nos outros dois locais, só no dinheiro. Então, só repetindo, dinheiro ou cartão, na confraria do rei ou na sede do bloco. Isso. Nos demais locais de venda de Abadá, somente no cash do dinheiro. Exatamente. Ou como diz o povo lá de nós, no capim. No capim. Ô, Eduardo, vocês esperam aí, então, uma participação de quantos fulhões esse ano no bloco do rei? A gente está, mesmo do ano passado, 3.500. Não dá para a gente aumentar. Não, porque não, não tem condição. 3.500 é a nossa zona de conforto. Isso. Porque a gente tem o trio elétrico, tem o carro de apoio. Também lembrando, o carro de apoio vai ter banheiro e bebidas. Boa. Boa. Vai ter a cerveja, vai ter o refrigerante, vai ter a água. E a UTI imóvel, com certeza, esperando que não aconteça nada com ninguém. Mas aí, de qualquer forma, é uma questão de segurança que a gente está dando para os nossos fulhões. Todo apoio para dar o conforto, né? Exato. Doar o fulhão no bloco do rei. Colocaremos 250 seguranças, isso dos cordeiros, né? Que seguram as cordas. E os seguranças dentro, né? Passando ali pelo bloco junto com os fulhões. Muito bom. Nos encontraremos, portanto, Eduardo, nesse sábado lá no bloco do rei. Eu e toda a minha energia de fulhão, na minha jovialidade toda, garanto que ainda vou brincar com pelo menos umas duas horinhas, Guinezinho. Acho que ainda dá para segurar umas duas horas. Desses quatro, quatro horas. Mas na hora que o cara vai, o cara se empolga. Se empolga, vai. As pernas réis depois, é que você aguenta, menino. O negócio é freio. Ah, com Patusco, com Almir Rocha, com MP Bamba e com o bloco do rei. Eduardo, muito obrigado por ter vindo aqui divulgar a programação de vocês. Parabéns, sucesso total. E parabéns também por completar a maioridade, né? Exato, exato. Você é um dos fundadores, né, Eduardo? Do bloco. Sou, sou. Está lá desde o início. Desde 2002. Muito bem. Bacana. Valeu mais uma vez. Obrigado. Obrigado a você. Um favor para você deixar a minha camisa, o meu abadá ali fora. Com certeza. Pode, pode se despedir, fica à vontade. Não, eu só convidando a todos a participar no sábado, no bloco do rei. Vai ser aquela alegria, aquela festa maravilhosa, junto com a gente lá no bloco do rei. A partir de nove horas a concentração e dez horas o desfile. Boa. Estaremos lá. Valeu, Eduardo. Um abração, cara. Grande abraço. Ó, e se você quer divulgar... Ó, Dani, vamos botar o número da nossa produção aqui, para quem quiser, os demais blocos da cidade, se quiserem falar da programação, está à vontade. Liga aí agora na nossa produção, 4009-5576, conversa com a galera da produção. Olha, o Laurão está dizendo aí que eu posso, tudo de bom, está com a programação para os blocos da cidade. Então, pode ligar, 4009-5576, você marca com a produção para a gente falar também aqui do seu bloco. Um grupo de estudantes, lá de Joaquim Gomes, viveu momentos de terror, quando o ônibus, onde seguiam de volta para casa, foi atacado por criminosos armados, próximo à cidade de Messias. O grupo, que estuda em faculdades aqui de Maceió, retornava quando foi surpreendido pelos bandidos. O motorista informou que os supostos assaltantes atiraram um objeto contra o parabresa do veículo para forçar o motorista a parar. Os criminosos fizeram uma arrastão entre os estudantes, então não são supostos, são assaltantes mesmo, e fugiram sem deixar pistas. Por sorte, ninguém se feriu. Menino, vou te contar o negócio, é de lascar, viu? É de lascar. Ninguém está seguro não, viu, meu amigo Inezinho? Ninguém está seguro. Mas vem para cá, porque agora eu tenho uma coisa boa para você. Vamos falar de uma coisa muito boa. Folia do bebê na farmácia permanente. Porque eles também merecem um carnaval com saúde e proteção, não é verdade? Então presta bem atenção aí nas promoções da permanente. Toalha Johnson, 48 unidades. Leve 4, pague 3, R$ 33,90. Fralda Pampers, Panties ou Comfort Mega. Leve 4, pague 3, R$ 140,94. Inalador, inalar ou inalafante NS, R$ 138,00. Fralda Turma da Mônica Roupinha, R$ 33,90. Leve a segunda por R$ 20,39. Pois é, meu querido, minha querida, é a folia do bebê na farmácia permanente, viu? Sempre aí, ó, perto de você. Olha, a gente volta a falar sobre a operação deflagrada pela Polícia Federal na manhã dessa terça-feira. Aconteceu agora há pouco uma coletiva de imprensa na superintendência da PF em Recife. Quem traz mais informações para a gente é a repórter Isa Maria, agora na tela do plantão. De acordo com a assessoria de comunicação da Polícia Federal, foram cumpridos 40 mandados de busca e apreensão. 23 deles aqui no estado. 10 pessoas foram presas por meio de mandados de prisão temporárias. 7 em Pernambuco. Essas foram trazidas para a sede da Polícia Federal e serão encaminhadas ainda hoje para o cotel. Entre os presos estão o presidente da Federação das Indústrias aqui do estado, Ricardo Ressinger, e Robson Braga de Andrade, presidente da Confederação Nacional das Indústrias. Durante boa parte da manhã, um carro da Polícia Federal foi visto estacionado em frente ao prédio da Casa da Indústria, na Avenida Cruz Cabugá, no centro do Recife. Apenas funcionários e pessoas autorizadas podiam ter acesso ao local. A ordem, segundo os seguranças, era de agentes da própria Polícia Federal. As investigações contaram com o apoio do Tribunal de Contas da União. De acordo com as primeiras informações, a ação desarticulou uma organização voltada a práticas de crimes contra a administração pública, fraudes licitatórias, associação criminosa e lavagem de dinheiro. Informações não contam ainda que um grupo de empresas comandada por uma família desde 2002 teria executado contratos firmados por meio de convênio com o Ministério do Turismo e entidade do chamado Sistema S, que inclui o SESI, SENAI, SESC e SENAC. Estima-se que o grupo tenha recebido mais de 400 milhões de reais ao longo dos 17 anos. No estado, as empresas investigadas são ateliê Produções Artísticas, que fica no bairro da Madalena, somar Intermediações e Negócios, que fica no bairro de Casa Amarela, ideia Locação de Estruturas e Iluminação, que fica no bairro de Areias, Aliança Comunicação e Cultura, que fica no bairro das Graças e o Instituto Origami, que fica no bairro da Boa Vista. Sobre esse assunto eu converso agora com o repórter Evandro Amonim, que está na sede da Polícia Federal, aqui em Maceió, lá no bairro de Jaraguá. Evandro, que informações você tem para a gente agora? Olha só, Lauro, essa grande operação, né? Operação Fantoche, como a gente acompanhou aí, envolvendo mais de 400 milhões de reais desviados em todo o Brasil. Sete estados aí que estão sendo investigados, 40 mandados de busca e apreensão, e 10 mandados de prisão temporária. Aqui em Alagoas, foram 2 mandados de busca e apreensão e 2 mandados de prisão temporárias cumpridos, não é? Segundo informações aí da assessoria, essas empresas atuavam de forma para... melhor, a Polícia Federal atuou, né? Para desarticular essa organização criminosa que praticava aí crimes contra a administração pública. fraudes licitatórias e associação criminosa e lavagem de ativos. O grupo atuava aí desde 2002 e, como eu disse, desviou de uma mesma família, o Ministério do Turismo e o Sistema S, um valor de 400 milhões de reais. Um dinheiro aí realmente bem alto, né? Através de nota, a Federação das Indústrias do Estado de Alagoas, a FIE, disse que tem conhecimento de que o presidente da entidade, o senhor José Carlos Lira de Andrade, está na Polícia Federal em Brasília, prestando esclarecimentos sobre a operação deflagrada na manhã de hoje. A FIE não teve acesso à investigação, isso diz a nota, e acredita que tudo será devidamente esclarecido, como sempre fez a entidade. E está à disposição também para oferecer todas as informações que forem solicitadas pelas autoridades. Lauro. Muito bem, Evandro. Além do José Carlos Lira, outros dois presidentes de Federação de Indústrias, foram também, tiveram mandados de prisão, o da Paraíba e o de Pernambuco, além do presidente da Confederação Nacional das Indústrias, lá em São Paulo. Portanto, essa operação deflagrada pela Polícia Federal, com a ajuda do Tribunal de Contas da União, onde uma família, segundo essas investigações, vinham comandando um esquema desde o ano 2002, e até hoje, pelo menos 400 milhões de reais. Essa turma aí pode ter embolsado em fraudes, de licitação do Ministério do Turismo, e também o chamado Sistema S. SESI, SENAI, SENAI, e falta um aí. SESI, SENAI, SENAI, não, o SEBRAE não está, não. Não, é outro, é outro S. Eu lembro já, já. Mas, enfim, o importante é que a polícia, agora cumprindo esses 40 mandados de busca e operação e esses 10 de prisão, vamos esperar, vamos ver ainda, está tudo, pelo menos para a imprensa e para a sociedade, está tudo somente no início. A polícia, quando chega nessa fase, é porque já teve uma investigação prévia extremamente aprofundada pelos técnicos. E agora, vem a fase crucial, que é trazer para a prisão, inicialmente temporária, as pessoas envolvidas, para que se possa se esclarecer melhor todos os fatos. Vamos lá, que ainda tem muita água para passar por embaixo dessa ponte. Olha, vocês lembram daquele vídeo que nós mostramos ontem, aqui no plantão, onde dois homens estão atirando em irmão? Nós mostramos hoje aqui também, os caras lá na rua, nas ruas, eles numa moto, saem pelas ruas do Conjunto Vila Rica, lá em Rio Largo, né? Acho que é Mata do Rolo, sei lá, alguém disse. Pois o repórter Watson Correa foi até lá, conversou com os moradores que estão amedrontados com essa situação. Watson Correa, na tela do plantão, essa história é sua, pode contar. O vídeo gravado por dois homens armados atirando mostra a ousadia dos criminosos em Alagoas. Veja que atiram contra um grupo de pessoas na praça e fazem a maior ruaça. Foram mais de dez disparos. Observe que um homem se assusta e derruba o carrinho de mão. A pessoa que por pouco não foi atingida é o zelador da igreja. Meu Deus, o que é aquilo? Aí me assustei. E quando eu olhei para trás, aí o motoqueiro vinha com o outro na garupa da moto, em velocidade, e três correndo aqui para frente, né? Ele confirma que alguns criminosos se esconderam na igreja com medo de morrer. Um tiro atingiu a parede da casa. O dono do imóvel não quis gravar a entrevista, mas contou que um dos disparos pegou na barriga de raspão. Assustado, se trancou. Os moradores denunciam que é nesta quadra abandonada que os traficantes se reúnem para vender e usar as drogas. É escuro, esquisito. Ninguém quer partir de seis horas da tarde e ninguém fica mais na porta porque o povo tem medo. A situação é essa. O vídeo repercutiu o Brasil inteiro e agora a polícia de Alagoas tenta localizar os terroristas. O comandante do batalhão da PM confirma que é briga entre facções. Não vou denominar a facção para não dar mais valor porque elas não têm nenhum. Dizendo que aqui é o bonde, aqui a gente toca o roux, quem manda eles. Mas o Estado vai conseguir alcançá-los. Já os delegados de Rio Largo não quiseram gravar entrevistas sobre o assunto. Onde o medo impera. De vez em quando acontecem essas coisas por aí. As correrias. Um atrás do outro, os tiroteios. E sempre acontece isso por aqui. Desde que começou a circular nas mídias sociais, esse vídeo aí tem provocado muita, muita polêmica. Sobre essa situação da quadra onde o Watson se referiu, a prefeitura lá de Rio Largo disse, por meio de uma nota, que já está com um projeto para a revitalização do local. Disse ainda que o município está empenhado em criar a guarda municipal e que o governo do Estado já aumentou o número de viaturas na cidade enquanto a revitalização da praça não acontece. Enquanto a guarda municipal não é criada. Olha o que vai acontecendo lá. Bandidos assumem o poder. É o chamado poder paralelo. Eu espero... Esses bandidos já estão sendo identificados. Escutem o que eu estou dizendo aos senhores. Quando eu vi esse vídeo eu me assustei. Confesso que eu me assustei. Eu nunca imaginei que fosse aqui em Alagoas que fosse em Rio Largo o Rio poderia até ser outro o de Janeiro onde infelizmente os moradores convivem mais corriqueiramente com esse tipo de situação mas agora está aqui batendo a nossa porta. E eu fiquei de fato horrorizado. Isso é terrorismo. Isso é terrorismo. Sujeito sai às ruas atirando a esmo pode acertar quantas pessoas quiser e matar quantas pessoas quiser. porque quem sai às ruas atirando desse jeito pode matar o seu filho pode matar a sua filha pode matar o senhor pode matar qualquer um de nós. Então ouçam o que eu estou dizendo. As nossas autoridades estão empenhadas em descobrir quem são esses bandidos. e já já eu tenho certeza absoluta que o plantão Alagoas vai noticiar a prisão desses dois e quem sabe até de outros mais. Se você tem alguma pista se você pode ajudar está aqui diz que denúncia 181 segurança.al.gov.br é a página pode confiar que a sua identidade nunca vai ser revelada. você sempre vai ter a sua identidade reservada. E é exatamente com esse terrorismo que mostra o vídeo gravado pelos próprios bandidos que nós vamos dar uma paradinha vamos para o intervalo e a gente volta daqui a pouco. muito bem já de volta com o nosso plantão Alagoas aqui na sua TV Ponta Verde olha só imagens de circuito interno de segurança captaram uma invasão ao centro estadual de educação profissional e tecnologia Aurélio Buarque de Holanda fica localizado no bairro do Tabuleiro do Martins o repórter Evandro Amorim tem mais informações pra gente agora Evandro que história é essa camarada? os caras invadiram Evandro oh rapaz a gente fica aqui pensando uma complicado duas o que está acontecendo na terceira está errado depois da terceira e já estamos na oitava invasão ao centro estadual de educação filmado gravado registrado aí tem um problema seríssimo que precisa ser realmente combatido a informação que a gente tem viu é que é a oitava vez sim que o centro estadual de educação profissional e tecnologia de Maceió foi invadido pelos criminosos e diversos objetos foram levados isso aconteceu no domingo dia 17 foi registrado pelas câmeras de vídeo monitoramento instaladas na parte interna da unidade de ensino que fica no bairro do Tabuleiro dos Martins quatro homens utilizam a própria roupa para cobrir o rosto durante a ação segundo a funcionária da escola foi levado computadores botijão de gás comida microondas enfim aqueles aparatos para dar assistência ao centro durante a ação um deles até mexe na câmera de segurança para que o furto não seja registrado ainda durante o furto na escola o grupo entrou na cozinha e um alarme foi disparado o tempo que os seguranças realizaram para o monitoramento ou melhor o tempo de chegada dos seguranças até a escola através do vídeo monitoramento de acordo com a funcionária é o oitavo boletim de ocorrência que a escola registrou a primeira ocorrência foi no final de 2017 já existia um sistema de monitoramento e câmeras que foram quebradas através de nota nossa equipe solicitou a Secretaria de Estado da Educação o SEDUC e que nos disse o seguinte a SEDUC informa que já foi aberto um boletim de ocorrência acerca do roubo ocorrido no centro Aurélio Buarque de Holanda localizado no conjunto Colina dos Eucaliptos e a SEDUC tomará todas as providências administrativas para apurar o caso e repor as perdas sofridas pela escola no sentido de evitar maiores prejuízos à comunidade escolar isso a Secretaria de Educação nota da Secretaria de Educação a gente solicitou também e já temos aqui em mãos a nota da Polícia Militar de Alagoas que disse o seguinte a Polícia Militar de Alagoas informa que o batalhão escolar realiza rondas periódicas ostensivas e preventivas nas escolas públicas da Grande Maceió e principalmente nos horários das aulas e o batalhão da área o quarto BPM reforçará as rondas já existentes nas proximidades das escolas bem como o serviço de inteligência para tentar identificar os indivíduos que aparecem nas imagens complicado né a gente está vendo aí que é um acabou virando freguês a escola infelizmente né como se diz aí no popular é oitava vez tem que haver sim né Lauro um policiamento ostensivo aí na região e principalmente se você conhece esses indivíduos que aparecem aí nas imagens do circuito de segurança ligue para a polícia de forma anônima não precisa se identificar através do 181 eu volto ao estúdio com você Lauro perfeito Evandro é lamentável ver situação dessa natureza bandidos invadindo os nossos prédios públicos principalmente as escolas de lá levando tudo que conseguem levar por mais que a secretaria se esforce em repor o que foi roubado esta é a oitava vez oitava vez que o centro de formação profissional é invadido por bandidos eles entram cobre ali o rosto com camisa já sabe até onde tem as câmeras e vão lá e sai mudando o posicionamento dessas câmeras para evitar um possível reconhecimento mesmo assim se você pelas características físicas reconhece algum desses dois ou os dois por favor liga na polícia diz que denúncia 181 segurança.al.gov.br faz a sua denúncia vamos tirar esses malas de circulação e eu digo mais eu digo mais são quatro dane a para que eu só eu aqui na minha é eu contei dois vamos ver aqui o nosso CSI já atenção senhoras e senhores CSI já entrando em ação vamos ver os dois maram primeiro aqui tem dois são quatro com certeza mas não tem nem o que dizer dois vêm para cá outros dois já vão lá na outra direção é os bandidos estão dando com força tem um aqui dois fundos vou trocar esse é o que vem pega é rapaz mais uma vez o mesmo bandido aqui quer ajudar quer botar na cadeia 181 diz que denúncia segurança.al.gov.br vamos meter esses ladrões na cadeia olha um jovem foi preso com maconha e alguns frascos de loló desfaçados de adoçante é o flagrante aconteceu no bairro da serraria mas o rapaz guardava o material em casa lá no antares evandro amorim tintim por tintim conta essa história pra mim é rimou conta assim e um homem de 24 anos foi preso por tráfico de drogas isso no bairro da serraria como é que foi essa prisão a força tática estava em patrulhamento quando chegou para o henrique e disse assim ô henrique o que você está carregando aí rapaz não, não, não tinha assim tinha bagulho com ele tinha drogas então o que a polícia fez pegou a droga e foi juntamente com o henrique até a casa dele isso lá no bairro do antares chegando lá a polícia encontrou muito mais maconha quase 500 gramas de maconha duas balanças de precisão e esses frascos aí olha só esses frascos que mais parecem não é verdade mais parecem adoçantes mas isso daí segundo a polícia é loló então o que aconteceu com o henrique antônio galina fortes filho de 22 anos foi trazido aqui para a central de flagrantes o henrique portanto irá responder por tráfico de drogas ele que segundo a polícia estava preparando mais entorpecentes mais maconha e mais loló para levar para uma festa rave se deu mal durante a abordagem durante o patrulhamento de rotina da força tática tinha um pouco de maconha com ele tinha e quando a polícia foi até a casa dele encontrou também loló e o surpreendente é que dentro desses frascos aí de adoçante que mais parece aí um adoçante para diabético né para quem não quer engordar não se enganou isso daí tudo é loló segundo a polícia o henrique portanto irá responder por tráfico de drogas é tão docinho papai tá vendo esse olha só a erva tava se preparando será que ele tava se preparando para distribuir acabou a folia para ele esse aí dançou num bloco único vai derreto derreto para o bloco do gradenal do gradenal ele se dançou viu aí ó e agora a gente vai ver imagens de um circuito de segurança que mostram o momento em que uma mulher é assaltada bora ver dá na tela ó isso aí aconteceu lá no bairro de cruz das almas primeiro a moto passa ó e aí um dos bandidos desce corre pra cima da vítima e faz o roubo depois volta ó sobe na moto e os malas vão embora então você sai já você já dando aqui uma uma informação importante opa talvez ele esteja usando um uniforme magia hã um colete de de guiné é se é sai já chegou a essa conclusão talvez ele não seja guiné talvez ele não seja a magia mas ele é utiliza que é pra fazer o disfarce entendeu é o disfarce faz de conta que ele tá levando ali tá conduzindo um um passageiro só que na verdade eles estão derrubando o serviço e a coitada da mulher lá ó tava na esquina o mala desce ele passa chega mais na frente para presta bem atenção ele vem para você acha que isso é no meio da madrugada meio dia e 14 minutos meio dia meu filho bandido não tá nem aí pra o horário de meter bronca pelo contrário quanto mais luz tiver melhor pra eles agora antigamente a gente dizia que a escuridão atrai bandido atrai ladrão eles não querem mais não agora eles querem é a luz do dia onde as pessoas ficam ali num vacilo pequeno os balas já estão foi o exemplo aí ó já desce já corre não tem arma ele não usa arma ele vai lá na cara dura na marra é no grito no grito é isso mesmo meu Deus de misericórdia essa é a situação você reconhece essa moto reconhece reconhece um desses bandidos reconhece os dois vamos ajudar a polícia vamos tirar esses malas da rua vamos tirar esses bandidos do convívio social esse cara tem que estar preso diz que denuncia 181 segurança.al.gov.br vamos denunciar vamos botar porque um dia você poderá ser vítima de qualquer um desses dois ladrões aqui os dois são ladrões o que está pilotando a moto e o outro que desce vai lá e dá o grito na coitada da vítima diz que denuncia 181 segurança.al.gov.br bota esse malo na cadeia bota esse malo na cadeia e olha só gente os boletos do IPTU 2019 já estão disponíveis no site da prefeitura você já verificou aí o valor desse ano se sim deve ter notado um aumento considerável no valor do imposto e ele se deve esse aumento principalmente ao reajuste da taxa da coleta de lixo e a Ludmilla Calheiros traz mais detalhes para a gente agora Ludmilla na tela do plantão os contribuintes começaram a ter acesso ao IPTU de 2019 em Maceió entre as tarifas um reajuste chamou mais a atenção e vem pesando no bolso é a taxa de coleta de resíduos domiciliares ou simplesmente taxa de lixo segundo a prefeitura o cálculo desta tarifa estava desatualizado e o valor arrecadado não dava conta de atender a demanda antes dessa alteração no código debutário nós éramos regidos a taxa de coleta de lixo por uma lei de 96 e essa lei de 96 na verdade ela só sofreu atualizações com a inflação mas os custos de coleta de lixo da cidade aumentaram de um modo muito maior do que isso a renda per capita da cidade mais que dobrou nessa época e a quantidade de habitantes aumentou em mais do que 30% então esses custos começaram a ser desproporcionais à arrecadação que nós tínhamos Roberto foi um dos contribuintes que foi pego de surpresa uma surpresa bem desagradável no ano passado ele pagou cerca de 60 reais pela taxa de lixo este ano a tarifa por pouco não chegou a 300 reais absurdo porque a gente apaga tanto imposto e já são impostos tão altos e você de um ano para o outro se depara com um aumento de quase 300 reais na taxa de lixo é realmente chocante e sem explicação nenhuma apesar da diferença a Secretaria Municipal de Economia afirma que o valor final do Roberto para este ano está dentro da realidade trabalhada pelo novo Código Tributário de Maceió o valor lançado para ele em 2018 de aproximadamente 60 reais no ano daria um valor mensal de 5 reais por mês ou 30 centavos por dia de coleta de lixo 30 centavos por dia de coleta de lixo é um valor muito baixo na verdade a coleta de lixo acaba sendo o serviço público mais barato que a pessoa possa ter entre água luz gás telefone nenhum serviço é tão barato por mês quanto esse era de 5 reais por mês e era incompatível com os custos de coleta para a prefeitura os contribuintes precisam lembrar a importância do pagamento da taxa para que o serviço de coleta ocorra dentro do previsto atendendo a toda demanda o serviço de coleta de lixo é um serviço essencial é um serviço visto inclusive com qualidade pelos nossos cidadãos quer dizer a cidade ela é bem provida desse serviço e o serviço cobre inclusive aqueles que não pagam nós temos mais de 62 mil contribuintes isentos dessa taxa isso para os imóveis que são cadastrados sem contar os imóveis não cadastrados pelo município então essa despesa tem que ser coberta assim como é feita num condomínio mas não é tão difícil encontrar pela cidade locais assim tomados pelo lixo as reclamações diante da coleta são constantes Roberto que vai pagar cerca de 230 reais a mais que no ano passado pela tarifa também está insatisfeito não consigo enxergar onde é que está entrando essa taxa não especialmente agora que ficou tão mais cara vamos ver se talvez melhore cara vou dizer um negócio não consigo imaginar você paga hoje 40 reais um ano depois você vai pagar 300 e lá vai estouro como se justifica um reajuste desse aí eu pergunto se o serviço é público porque nós pagamos e pagamos tão caro não é magia pagamos tão caro depois eu vou fazer umas contas aí ali vou botar um um pelo outro a 100 conto e ver quantos domicílios há em Maceió multiplique 100 pelo número de municípios veja quanto dá e quanto é pago para a empresa ou para as empresas fazerem a coleta Guinézinho bora ver o que é que os nossos amigos estão comentando vai na página no nosso facebook tv.verde compartilhe também com os teus amigos dê a sua opinião e compartilhe a página com os teus amigos o Roberto Ralf Lauro manda um abraço para minha mãe é sua fã em Rio Largo na fazenda Canoa a Maria de Luz Dona Maria de Luz a mãe de Roberto um abraço para a senhora aí na fazenda Canoa Marcolino Ferreira boa tarde Lauro manda um abraço para o povo palmeirense daqui de Palmeiras dos Índios Alagoas estamos ligados no plantão Alagoas obrigado aí Marcolino ontem inclusive no supermercado conheci uma professora também de Palmeiras dos Índios ela que assiste todos os dias o nosso plantão infelizmente professor eu sei que você hoje está assistindo também o seu amigo aqui a mente ela é completamente vaga viu Guiney esquece mas muito agradecido pelo seu carinho Bárbara Lima olha para o meu bloco em Rio Largo amigos da Santa Cecília concentração às 8 horas da manhã saída às 10 ô Bárbara aonde o bloco dia 2 e 3 já está aqui estou vendo dias 2 e 3 em Rio Largo e sai de onde amigos da Santa Cecília em que local Gleice Santos Lauro os motoristas não respeitam o sinal de trânsito em frente ao residencial Mata Atlântica na Via Expressa por isso tem muito acidente rapaz além disso os motociclistas os motoristas fecham cruzamento todos os dias o que é proibido impede os moradores do condomínio de acessarem a Via Expressa o Roberto Mendes Gonzaga Lauro me dá essa camisa rapaz que eu estou liso para o carnaval só tenho o cartão no Vale Transporte olha o Robertão Roberto Mendes Gonzaga tem mais umas 200 pessoas na fila pedindo também essa camisa dessa camisa do Bloco do Rei o Everton Mota Nascimento boa tarde Lauro aqui no Bom Parto Cambona está faltando água há mais de 3 dias e não foi informado nada que iria faltar ou de quando iria voltar estamos bem chateados com essa situação peço uma força para falar sobre isso com a Casal atenção pessoal do Casal o Everton reclamando de falta d'água há mais de 3 dias ali Bom Parto e Cambona Beleida Andrade Oi boa tarde aqui de Recife o melhor daqui é o Galo da Madrugada e eu tenho um grande amigo Antônio Soares que é diretor do Bloco Galo da Madrugada já me convidou diversas vezes é um bloco realmente maravilhoso Oi criatura de sangue carnavalesco o melhor é o nosso pinto viu olha aí então você discorda da beleza que ela diz que o melhor é o Galo né mas você diz que o pinto ainda está melhor do que o Galo é isso? sim viu mas durante a manhã de sábado é o pinto que sai e a tarde sim a rolinha muito bem mas o baby look deixa só um minutinho aí Dani que a Eduarda tem um recadinho aqui também o baby look mas ela está dizendo que é o melhor de Recife então não disputa está entendendo? o pinto é o melhor aqui e o Galo é o melhor lá você está entendendo baby look? oi só estou olhando só para os seus pezinhos viu é né você vai pular no pinto? não eu vou no bloco do rei você não viu que eu ganhei um abadá do bloco do rei eu vou para o bloco esse negócio está pulando no pinto não entendeu? olha tem uma moça aqui divulgando também um outro foi é um outro bloco tá bom ó boa tarde Lauro ok o Luiz Augusto por exemplo dia 1º de março o melhor bloco de Marechal bloco do dezoitão estará desfilando nas ruas estreitas da nossa cidade com muito frevo e swing a animação ficará por conta da orquestra estação do frevo e com muito swing com a banda Juscelia Gomes e Clébison Lima que legal ó Ana Télvia boa tarde Lauro manda um abraço para mim meu esposo eu estou aqui assistindo viu agora eu sou do município de Campo Alegre coisa boa Roberto Silva boa tarde recolhimento do lixo está péssimo no Santos Dumont Lauro Azuas do Jarba 85 que estão todas com infiltração água sendo jogada fora diz a Erlaine Andrade e o Roberto Raiffe mande um beijo para minha mãe na fazenda ah já li o da fazenda canoa no Roberto tá bom já já a gente alguém dizendo que roubaram alguma coisa aqui cara Daniela roubaram uma moto placa NMH 2677 é uma fã de 150 2010 de cor vermelha então olha aí tem essa moto roubada de cor vermelha nós mostramos uma dupla fazendo bronca com uma moto vermelha inclusive moradores do Benedito Bentes vejam é uma fã tá aparecendo demais né cor vermelha CSI já confirma pessoal do Benedito Bentes dizendo que essa mesma dupla vem fazendo arrastões lá no bairro também lá no Benedito Bentes então vamos pedir aí os amigos do quinto BPM para dar uma uma intensificada essa rapaz pode ser a moto roubada viu pode ser a moto roubada cara esses dois malas metendo bronca e o pessoal lá do Bill também dizendo que eles estão fazendo esses assaltos esses arrastões lá no bairro também é uma duplazinha de sem futuro de ladrão que não vale um conto de réis que vai lá e rouba no grito aí numa dessa encontra o motoqueiro fantasma pela frente menino aí é fogo é marreta ora e moradores de Porto de Pedras no litoral norte do estado denunciam que o dono de um terreno bloqueou o acesso à praia bloqueou Guine é usando truncos de coqueiro isso não é a primeira vez que eu vejo e também não é a primeira vez que donos de terrenos na região tentam bloquear o acesso à praia vamos ver o vídeo enviado para o nosso plantão sap bora aí mostra o que eu vou fazer aqui na praia da laje agora não vai passar nenhuma levar o coco seco vou botar no peixe tem muito coco seco aí já era acabou a praia da laje vejam a quantidade absurda de truncos de coqueiro arriados na estrada impedindo o acesso à praia estão atenção prefeitura de porto de pedras vamos verificar essa situação e inclusive multar esses donos desses terrenos que estão usando desse artifício para impedir que as pessoas tenham o livre acesso à praia eles querem a praia só para eles eles querem que a praia seja só deles não se conforma em já ter um terreno que não era nem para ser deles não era nem para ser deles isso aqui era para ser área da união e todo mundo teria acesso mas não os caras já por uma questão ou outra depois legaliza tudo e aí para ninguém passar derrubam os coqueiros na estrada um, dois tem uns quatro coqueiros caídos aí atenção prefeitura mais uma vez em Porto de Pedras se você quiser mandar também um vídeo para a gente 99430 0889 esse é o nosso plantão zap 99430 0889 e olha só a prefeitura de Maceió lançou agora há pouco a programação para o carnaval 2019 na capital tá e a Ludmilla vai trazer os detalhes para a gente Ludmilla informações com você pode contar o mercado público do Jaraguá estava lotado colorido e animado na manhã desta terça-feira no lançamento oficial da programação de carnaval de Maceió e foi nesse clima que o prefeito Rui Palmeira garantiu um carnaval descentralizado ocorrendo em oito polos Ponta Grossa Bebedouro Fernão Velho Benedito Bentes Ipioca Jacintinho Pontal da Barra e claro a orla das principais praias da capital serão os palcos da folia vamos ter polos bem espalhados pela cidade para dar a opção de todo maceióense poder curtir perto de casa em um dos polos carnavalescos a quantidade de polos e a diversidade das atrações segundo o presidente da Fundação Municipal de Ação Cultural são a garantia do fomento à cultura a cidade está coberta da maior tradição do país que é o carnaval a gente não pode ficar fora disso diante do nosso povo que ama a festa principal do brasileiro para garantir a qualidade do carnaval de maceió a prefeitura está investindo 470 mil reais somente em estrutura tanto das prévias como dos polos carnavalescos com palco iluminação e banheiros químicos os mais de 50 blocos terão ajudas de custo que variam de 5 mil a 50 mil reais dependendo do número de componentes dois coletivos culturais terão repasses de 20 mil reais para desfiles específicos 90 mil reais foram destinados à organização do desfile das escolas de samba a festa carnavalesca tem início nesta sexta-feira com as prévias as prévias estão consolidadas as prévias é um orgulho da cidade você vê a maravilha de agregação do nosso povo tanto na sexta-feira em Jaraguá quanto no sábado nos grandes blocos do Pinto e já começou porque na sexta-feira passada os filhos da mamãe foram para a rua e nos bairros enfim a cidade se prepara para o carnaval como qualquer outra cidade e a gente fica feliz com isso a prefeitura entregou certificados para os representantes dos blocos e escolas que vão animar a festa e o prefeito garantiu mas Ceió será um grande convite para quem vai escolher cair na folia ou simplesmente descansar cultura economia e turismo ganham as pessoas que vêm para curtir nossas praias vão curtir bastante mas vão também ter a sua disposição um polo na praia com escola de samba com frevo com afoxé eles vão poder poder curtir também um pouquinho do nosso carnaval o carnaval do Marcelo já começou quente desde o lançamento da programação meninos caba lá dentro do mercado do Jaraguá pense como estava a mena a temperatura ali dentro tinha uns caba de camisa de mangalonga de gravata um menino caba estava ali atochando um troço ali na boca está engasgado eita carnaval vai ser bom prepara aí mesmo do mercado do Jaraguá na sexta-feira sai um bloco muito bacana que é o eu não durmo de touca do meu amigo André André que é policial civil e também diretor do bloco eu não durmo de touca sai na sexta-feira ali no no folia de Jaraguá muito bacana muito gostoso André um abraço amigo quer você também quer divulgar o seu bloco pode divulgar o espaço da TV Punta Verde está aberto para você viu olha moradores de um loteamento no bairro Antares reclamam do lixo jogado nas ruas do local e o Watson Corrê começou com alguns desses moradores Bora ver na tela do plantão Watson Lauro Lima nós estamos no Pozo da Garça no Antares para mostrar mais uma vez o desrespeito da população o passeio público está obstruído com essa situação aí muito mato lixo a gente percebe aqui cama tem algumas roupas ali uma infinidade de descartes deixado pela população e quem mora aqui sofre bastante vou conversar com Rafael Brito que é morador mora aqui em frente isso aqui atrai rato, inseto isso atrai rato, inseto o pessoal a própria vizinhança aqui aproveita joga animais mortos camas véias descarta lixo aqui e quem se prejudica é a própria sociedade que mora aqui um animal aqui fedendo ninguém almoça todo mundo fica aqui revoltado ninguém almoça já foi eu com o meu tio que fizemos a retirada disso aqui já ligado para a prefeitura o que é que eles falam? já mantive contato com o pessoal da SNUM mas ninguém lá me deram retorno então vamos passar mais uma vez o endereço aqui é Poço da Gaça no Antares isso Poço da Gaça 2 Poço da Gaça 2 Antares fica bem em frente à residência de número 27 não tem como errar é aquela entrada aquela bifurcação que dá acesso ao shopping aqui da parte alta da capital então nessa rua aí não tem erro vai dar de frente com esse monte de entulho verdade ok então Rafael muito obrigado pelas informações e vamos torcer para que a população não descarte o lixo no local incorreto não é isso Lauro segue com você e o plantão Alagoas perfeito Watson olha por meio de nota a superintendência de limpeza urbana de Maceió informou que vai encaminhar uma equipe ao local para recolher os resíduos lembrando que os serviços de recolhimento de lixo podem ser solicitados por qualquer pessoa através dos números que estão passando aí no seu monitor estão aí diz que 0800 082 2600 ou 98802 4834 a Defensoria Pública Estadual acionou judicialmente a Secretaria de Estado da Saúde devido a suspensão do tratamento de pacientes com HIV cerca de 7 mil pessoas dependem desse tratamento em todo o Estado e a Ludmila Calheiros vem com mais informações para a gente Ludmila na tela do plantão com direitos violados pacientes do Sistema Único de Saúde portadores do vírus HIV procuraram a Defensoria Pública denunciando problemas no acesso a medicamentos e exames a grande demanda fez o órgão dar entrada em duas ações contra o Estado pela garantia do acesso aos insumos testes laboratoriais e tratamento Existe uma lista de 35 medicamentos de obrigação da Secretaria Estadual de Saúde de compra e disponibilização e oferta o que não está sendo feito nos serviços de referência de atendimento a esses portadores do HIV e também uma série de exames laboratoriais necessários previstos em protocolo do Ministério da Saúde que devem ser realizados constantemente nesses portadores a fim de investigar a possibilidade de estarem com alguma outra infecção causada por vírus Dados do Ministério da Saúde apontam que o diagnóstico de HIV ainda tem um número de vítimas maior entre homens jovens e homossexuais O grupo gay de Alagoas confirma os relatos das dificuldades encontradas no momento de ter acesso a medicamentos e exames O receio é que a falta de um tratamento adequado agrave a saúde dos pacientes com HIV O bom é ter essa questão da aquisição de início inclusive para que o Estado ele não venha a gastar com demandas de alta complexidade ou seja prevenção mesmo não ter a questão do diagnóstico tardio ter o diagnóstico não só do HIV mas de outros oportunistas para que isso possa vir ser tratado com antecedência para que não gere situações piores na saúde do paciente como também o próprio Estado não venha a gastar bem mais com alta complexidade O defensor ressalta a violação dos direitos ao fornecimento gratuito gera risco à vida Os procedimentos licitatórios instaurados no âmbito da Secretaria Estadual de Saúde eles se eternizam em razão da burocracia que eu costumo chamar de criminosa porque é uma burocracia que mata a gente que mata essas pessoas então esses processos há processos que tramitam um ano e quatro meses sem que ele seja finalizado e o Estado possa adquirir os medicamentos e disponibilizar quem de fato precisa A Defensoria aguarda retorno do Poder Judiciário e da Secretaria de Estado da Saúde Alguns medicamentos devem ser repassados aos pacientes que precisam mas o objetivo é garantir a continuidade da oferta Alguns dos medicamentos dessa lista de 35 poderiam já estar sendo ofertados pelo Estado em razão de uma apreensão pela Receita Federal de medicamentos de uma carga mas não chegou a confirmação disso ainda se dá para fazer uma política pública tão séria como essa e de consequências tão graves às pessoas dessa forma Mesmo comemorando a ação da Defensoria Pública o Grupo Gay de Alagoas lamenta que a garantia de direitos ocorra por força judicial O porquê não fazer esperar ser provocado entrar na justiça criar um transtorno criar um problema de justiça processual tudo isso é impedir inclusive fazer com que essas pessoas venham ter um diagnóstico tardio que na grande maioria das vezes acaba levando a morte Olha por meio de nota a Secretaria de Estado da Saúde esclareceu que dos 30 medicamentos dos 36 medicamentos destinados ao tratamento de doenças oportunistas relacionadas a complicações da AIDS 22 já estão disponíveis para distribuição aos usuários quanto aos demais itens da relação a CESAL disse que está concluindo o processo solicitatório para regularizar o fornecimento o mais rápido possível a polícia federal deflagrou na manhã de hoje a operação fantoche nós já mostramos aqui em vários estados brasileiros nós já mostramos aqui parte dessa operação e o delegado Ricardo Madzei deu entrevista coletiva agora há pouco lá na superintendência da PF em Recife falou sobre a operação que foi deflagrada hoje vamos ver na tela como é que funcionava essa organização criminosa ela começou tendo alguns contratos de promoção de eventos culturais aqui do estado de Pernambuco e na medida em que os óbvios de fiscalização exigiam delas das empresas e também da origem desse recurso mais esclarecimentos de como foram executados esses recursos esse grupo empresarial começou a mudar um pouco sistemático e criar utilizar OSCIPs que são instituições ali como se fossem umas ONGs para se afastar dessa contratação direta que os órgãos de controle estavam entendendo como não sendo o mecanismo jurídico mais adequado para esse tipo de repasse de valores então elas começaram a criar essas se distanciar da execução desses contratos porque o objetivo final pelo que as investigações estão dizendo era desviar grande parte desse recurso e não aplicá-los diretamente nessas promoções culturais e aí se foram pelo ralo ou pelo bolso mais de 400 milhões de reais efa olha nós recebemos um vídeo através do nosso plantão zap que mostra uma surpresa preparada pela família de um garotinho que estava aniversariando o sonho ah quer ver o sonho era conhecer de perto uma equipe da polícia militar na tela oi 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 a surpresa chegando a vanda é a sua surpresa gostou da surpresa gostou da surpresa ele está sem ação olha olha que bacana em época que a gente vê a gurizada se espelhando de forma errada nos marginais da sua comunidade eis aqui o garotinho cujo grande sonho era conhecer uma guarnição da polícia militar e o sonho foi portanto realizado através da família no dia do aniversário dele parabéns muito bom bacana mesmo muito legal e para ir embora vamos dar uma passadinha aqui no nosso facebook vamos ver como é que estão os nossos telespectadores ó a Cícera Ferreira Lauro o carro do lixo não passa o Roberto Ralf manda um beijo para minha mãe na fazenda Canoa Rio Largo Maria de Lourdes só baixa mas isso aqui já foi lido tudo Aldineia Lima boa tarde quero fazer um apelo pois desde a semana passada não tem coleta de lixo aqui no conjunto Jarbas Oiticica em Rio Largo o Carlos Nascimento em São Miguel dos Milagres também donos de terrenos estão fechando com muros depois de tantos anos que existem lá caminhos que levam a praia que terrível essa atenção aí vamos ver também a prefeitura de São Miguel dos Milagres Alexandre da Silva boa tarde Lauro sou Alexandre de Palmeira dos Índios sou seu fome valeu Alexandre brigadão cara e a Sandra Maria Lauro os blocos da ponta da terra deveriam ter polícia viu porque o filho da minha colega levou três tiros no domingo afé Maria misericórdia e a Sandra Maria já dizia minha avó boa Maria faz sua casa tá em paz e assim eu vou na minha roubaria vou embora vou pra minha casa vem aí agora o Rafa eu vou a pete e se ande eu vou